Humberto, mestre, outra pergunta. É sabido que as empresas de metalurgia vão passar um aperto devido ao preço do ácido chinês? É sabido que isso está acontecendo por enquanto. Pode ilustrar para a gente o possível cenário que essas empresas vão passar e as possíveis ações para o governo mitigar os possíveis impactos? Então, isso está comentado na análise da Uzi Minas. Elas já estão passando por isso. A gente já vê o efeito negativo, por exemplo, na parte e não é metalúrgica que você está falando, está falando de siderúrgica. Metalúrgica é quem trabalha com alumínio. Siderúrgica é quem trabalha com aço. Então, assim, você já vê as siderúrgicas passando por isso. No caso específico, mais negativo, Uzi Minas, que está com o EBITDA negativo da parte de siderurgia. Então, aquilo ali já está demonstrando os efeitos. É com relação à possível ação do governo, e esse é justamente o motivo, a motivação que eu dou para não tocar em Gerdau ou Uzi Minas nesse momento, é que eu não vejo motivação do governo de tentar mitigar os impactos. Por quê? Porque o governo, ele lida com o mercado brasileiro como um todo. Dado que ele lida com o mercado brasileiro como um todo, você tem o lado da siderúrgica que está tomando na cabeça, mas ela é responsável por uma parcela da economia, que não é a prioridade, certo? A prioridade é não atiçar pressão inflacionária, que é justamente o que o aço mais barato chinês faz. E esse aço mais barato chinês, ele alimenta todos os outros setores que acumulam muito mais emprego do que o setor siderúrgico. Então, assim, eu não acho que o governo, eu acho que o governo vai, não vou dizer sacrificar as siderúrgicas, mas ele vai deixar elas apertarem mais para não apertar o resto da economia brasileira inteira, porque o aço é presente virtualmente tudo, certo? Então, o fato de ele estar presente em infraestrutura, veículo, linha branca e por aí vai, tudo quanto é eletroeletrônico, cacete a quatro, construção civil e blá blá blá, eu acho que o governo tem todo o incentivo do mundo ao invés de defender o setor siderúrgico, simplesmente defender a inflação e os outros setores. Então, eu não vejo eles tomando grandes medidas para mitigar esse descasamento competitivo. Não é à toa que até agora não foi feito nada, certo? Você tem ali essa enxurrada de aço chinês, acaba ajudando na entrada do processo da cadeia produtiva a justamente gerar preços mais baratos no futuro, não pressionar a inflação e ainda assim conseguir estimular a economia. Então, não vejo grande efeito. Mas vale a pena dar uma olhada na análise da Uzi Minas, que eu comento isso mais a fundo. E aí